a gente chegou uma compra muito esperada gente ou olá meus amores gente tá adubinado tomou café ainda não terminei fazer a salsicha que a primeira coisa desculpa e já tá tudo bagunçado e aqui chegou meu expositor deu uma chip e eles vão montar, eu gravei eles montando né e vou mostrar para vocês olha aqui depois eu mostro para vocês montado tá gente aí eu tô tentando abrir espaço olha para poder botar o expositor aqui e as compras estão aqui ó vou botar o expositor aqui ó aí tem que tirar todas essas coisas daqui e as compras chegou aqui ó 3 de todinho aqui tem cheetos tem esses amendoim ah meus clientes que adoram caixas vão amar essas caixas tá ó aqui é rufles batata palha e ai meu deus vocês vão cagar daqui aqui tem ó várias coisinhas também aqui biscoito da mabel cracker mabel maisena chocolate e aveia olha gente minha filha me dá a chave da moto aqui na ia aqui esses gatos aqui que viram arrumar aqui deixa eu passar para cá ó oi 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 salgado oi salgadinho da empresa NBBL tá ó o expositor como tá ficando eu volto pra vocês ai gente estão arrumando agora tem uma solução uma coisa maravilhosa tá ficando bonito, tá? é uma amostra olha aí gente como tá ficando bonito pra cima a NBDL então tá aqui o expositores ainda vem trazer uma peça pra gente aumentar ele como tá completo mas tá ficando linda eu vou tirar a foto ela tá na frente do vídeo, faz de novo faz de novo fica da justiça eita, pronta ficava bem na frente do vídeo meus amores olha como está lindo o expositor e pra não ficar os espaços vazios eu coloquei aqui outras pipocas ainda falta o pezinho com o colinho ainda tem bastante pipoca aí só que eu comprei pra vocês aqui que deu mais de 400 reais então mas não foi só as rufles que veio da empresa, tá? veio biscoitos como eu mostrei pra vocês eu não mostrei os chocolates veio três caixas de todinhos né? então aí pra poder dar o valor porque eu tinha que comprar acima de 400 reais pra poder ganhar o expositor olha gente como ficou lindo, tá? e é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo curta, compartilhe, se inscreva no canal beijão, tchau tchau tchau